O Navio Fantasma, de Richard Wagner. Resumo do livro. A história se passa no litoral da Noruega. O capitão norueguês Dalland e seus marinheiros estão parados numa violenta tempestade. Adormecem e o holandês também ancora seu navio. Ele anseia pelo fim da maldição. A cada sete anos, busca um amor em terra firme. Quando ela se mostra infiel, ele volta para o mar. Dalland aceita dar a mão da filha ao holandês em troca de riquezas. Na roca de Fiar, jovens cantam o amor na casa de Dalland. Sua filha, Senta, responde com uma balada sobre o lendário holandês errante que deseja salvar. Eric, que a ama, diz-lhe ter sonhado que ela era capturada pelo satânico holandês. O pai retorna com seu noivo. O holandês se enamora da Angélica Senta, que jura fidelidade. No navio norueguês, as jovens e os marinheiros comemoram, mas se aterrorizam com os fantasmagóricos marujos que cantam sobre seu capitão a bordo do navio do holandês errante. Em terra, Eric lembra a Senta, sua prévia promessa de amá-lo. Ouvindo-os, o holandês revela sua identidade e retorna ao mar, onde seu navio naufraga. De um despenhadeiro, Senta salta ao encontro do amado, e os espíritos dos dois sobem ao céu.